A minha expectativa é de usar o Fábio, usar ali todos os sentidos para descobrir quem é, mas o principal é que todo mundo venha a se divertir, né? Se você estivesse atrás de uma fantasia, que fantasia você gostaria de testar? Caramba, tem tantas! Uma que eu usaria e fatalmente as pessoas descobririam foi a do astronauta, com o Sérgio Loroza. A de astronauta tem muito a ver comigo, de viajar, de pensar, tá com a cabeça nas nuvens, mas com o pé no chão. E você acha que teria a cara de pau de estar aqui, de estar mascarada? Dodô do Pixote com certeza estaria aqui. Ia demorar para a galera adivinhar quem era ele. Será que uma música até que você cantaria para te testar? Eu ia cantar alguma música em inglês. Eu? Fly me to the moon, let me play among the stars. Algo assim. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu ia tentar, pelo menos. Eu quero convidar você a assistir com a gente o The Masked Singer Brasil. essa segunda temporada, todas as tardes de domingo. Amém. Tudo bem pra gente? Valeu. Olhae. A CIDADE NO BRASIL